MISCELÂNIA HISTÓRICA Olá a todos e bem-vindos à MISCELÂNIA nº 55 do podcast Falando História. Eu sou Paulo M. Dias e comigo está, como de costume, Rogério Jesus. E o que traz esta semana aos nossos ouvintes, Rogério, nesta nossa empanada de factos e curiosidades históricas? Ora, esta semana trago uma efeméride do dia 6 de outubro, ou seja, esta miscelânia sai originalmente no dia 2 de outubro, porque nesse dia, no longínquo ano de 1556, na cidade de Maserata, no mar Adriático, ou seja, em Itália, nascia uma criança, a quem foi dado o nome de Mateo e que vinha da família dos Ricci, o que dá o bonito nome de Mateo Ricci. E estamos perante um dos mais famosos jesuítas do século XVI e XVII, que se destacou na missão jesuíta da China. Mas então, séculos XVI e XVII é porque esteve em Macau, não é? Aquela cidade portuária e portuguesa que fazia esta ligação não só entre a China, mas também o mundo europeu, e que se tendia, aliás, através do Império Português da Ásia. Sim, a Ricci esteve em Macau. Aliás, Macau foi criada em 1557 e os primeiros jesuítas que chegaram aí foi no ano de 1560, ou seja, logo depois, criaram a primeira igreja e a escola em 1567, apesar do primeiro colégio jesuíta, o da Madre de Deus, ser apenas criado em 1597. O que interessa destacar é que a China atraía consideravelmente o interesse dos jesuítas desde o tempo do famoso Francisco Xavier, que morreu a caminho da China, com o plano de converter o imperador como forma de, depois, converter o Japão. Tal era a influência cultural da China sobre o Japão. Mas, como eu estava a dizer, Xavier nunca pôs pé em território chinês e, depois da criação de Macau, os jesuítas tentaram, durante muito tempo, obter autorização para entrar no território chinês, mas nunca conseguiram. Mas era um problema dos próprios jesuítas ou era uma questão da política chinesa? Bem, a questão pendia claramente do lado chinês, porque até 1583 todos os pedidos foram recusados. E estamos a falar de pedidos de jesuítas franciscanos, agostinos e dominicanos. O que mudou foi realmente a abordagem e, como noutros lados, os jesuítas foram realmente pioneiros na adaptação ao local. E isso graças ao visitador jesuíta Valignano, que percebeu que a única forma de entrar na China era existindo uma adaptação cultural. E o primeiro passo para isso era que os religiosos aprendessem chinês, ou seja, mandarim. E o primeiro a fazê-lo foi Michel Ruggieri, um italiano, que chegou a Macau em 1578 e que partiu para Shaoqing, capital das vicerigências das províncias de Kuantung e Kuanzi, conseguindo abrir a primeira missão jesuítica na China. E além deste Michel Ruggieri, que devia ser teu primo, não é? Sim, sim. Quando é que entra em cena o nosso Matteo Ricci? Bem, ele entra precisamente neste contexto em que a missão de Shaoqing é um sucesso. Matteo Ricci estudou em Roma e depois entrou na Companhia de Jesus em Agosto de 1571. Ele acabou por se oferecer para partir para as missões da Ásia e por isso esteve primeiro em Coimbra e depois em Goa, em aprendizagem, em estágio, não é? Até ser finalmente chamado para Macau, em 1582, para ir ter com o Ruggieri na China. E Ricci tinha uma inclinação natural para as línguas e para a ciência. Ele permaneceu durante cinco anos em Shaoqing, onde acabou por aprofundar os seus conhecimentos sobre o confucionismo, tentando encontrar pontos de contacto entre a doutrina chinesa com a doutrina cristã. E o trabalho que desenvolveu com o Ruggieri permitiu até a preparação de um silabário português-chinês, ou seja, basicamente um dicionário. Tinha até muito jeito com pintura e com relógios solares, introduzindo, desta forma, os relógios mecânicos e até os prismas no mundo chinês. Quer dizer, são elementos bastante triviais, coisas perfeitamente normais para nós, mas imagino que tenham tido impacto naquela altura. Sim, tiveram, porque o objetivo de Ricci e dos restantes jesuítas era realmente mudar a opinião que os chineses tinham dos portugueses e dos europeus no geral, que eles viam como inferiores. E, portanto, os jesuítas procuravam mostrar uma superioridade, ou pelo menos uma igualdade cultural, através disso. E o que é também interessante ver é que os jesuítas perceberam que a melhor forma de tal acontecer era serem vistos como académicos, digamos assim, não é? E não como religiosos, ou como monges, como eram os budistas, porque estes não tinham grande respeito por parte da sociedade chinesa. Ou seja, eles procuravam ser vistos como letrados. Mas o plano dos jesuítas seria, então, disseminar o cristianismo e converter a população, não é? Quer dizer, nesta perspectiva, foram bem-sucedidos? Nisso, a abordagem foi também muito diferente, porque tiveram visão para perceber que estavam longe de tudo, que caso algo corresse mal, não conseguiam recorrer a ninguém para pedir ajuda. Veja-se, aliás, que Macau estava muito longe e sem meios para lutar contra as autoridades chinesas. Por isso, Ritchie investiu numa prática religiosa muito discreta. Não havia igrejas à vista, sinos, procissões, conversões em massa, como noutros locais. Eles investiam em comunidades muito mais pequenas e de forma muito mais aprofundada. E com isso, resolveram sair de Shaoxing para a cidade de Xiuxou e daí conseguiram estabelecer em outros locais, como em Nanzhiang, em 1595, e, finalmente, em Pequim, em 1601, onde Ritchie se fixou e onde viveu os últimos anos da sua vida. E foi aí, já em Pequim, que publicaria o Tianzu Xiyi, e como os nossos ouvintes já perceberam, tenho o meu mandarim apuradíssimo, portanto, publicou o seu Tianzu Xiyi em 1604, que, traduzido, é o verdadeiro significado do Senhor do Céu, que não é mais do que um catecismo da doutrina cristã, impresso em caracteres chineses. Mas, apesar dos esforços, nunca foi recebido pelo Imperador, tão afastado realmente estava essa figura máxima do comum dos mortais. Portanto, uma abordagem realmente muito diferente, mas que, imagino, tenha resultado de alguma forma. Resultou numa escala mais pequena do que no Japão ou na Índia, por exemplo. Repara que a missão na China contava, em 1610, o ano da morte de Ritchie, com oito padres jesuítas europeus e oito jesuítas locais, que atendiam quatro locais de culto e 2.500 convertidos, ou seja, números muito mais baixos do que naqueles outros locais. Mas quando Mateo Ritchie morre, ou seja, em 1610, os jesuítas já estavam na capital chinesa, o que era impensável décadas antes. Sim, realmente, e a China tem, de facto, esta curiosidade de ser praticamente impermeável aos avanços europeus até o século XIX, o que é bastante digno de nota, desde logo por ser uma civilização milenar, e o que a torna também tão interessante estudar neste período. Sim, exatamente, e fica esta efeméride, precisamente do dia 6 de outubro, que há 467 anos, pelo nascimento, então, de Mateo Ritchie, podemos lembrar estas relações entre Portugal e a China, Europa e China, e quem sabe até um futuro episódio só dedicado ao caso de Macau. E tu, Paulo, esta semana, o que é que nos vens falar? Hoje trago uma notícia recente e muito interessante, desde já, sobre um quadro de origem europeia que, não sabemos bem como, chegou à Etiópia, e aí acabou por converter-se numa relíquia religiosa, sendo posteriormente pilhada pelos britânicos e, já no século XX, veio parar a Portugal. Portanto, teve uma vida bastante atribulada. Refiro-me ao quadro conhecido como Coerata Reçu, que é nem mais nem menos que uma representação de Jesus Cristo, como se pode ver no artigo de jornal, que de resto deixamos na descrição do episódio. O quadro em si tem 33 por 25 centímetros, portanto, é pouco maior que um A4. Apresenta uma moldura original do século XVI e, a dada altura, foi adicionada à parte de trás alguma seda vermelha de origem italiana e que poderá ter sido ali colocada no século XVII. Esta obra foi pintada, como disse, no século XVI e, pelo seu estilo, poderá ter sido criada na Flandres ou, possivelmente, em Portugal, já que estas ligações económicas, culturais e artísticas entre estas duas regiões, eram, então, muito próximas. Só um estudo atorado deste quadro poderá dar indicações mais precisas sobre o seu autor, que desconhecemos, e esperemos mesmo que estes estudos venham a acontecer agora que a obra foi finalmente revelada ao público de forma definitiva. Mas como é que, então, chega este quadro à Etiópia? Não sabemos ao certo, mas existem várias hipóteses. Poderá ter sido um presente oferecido por um rei português ou uma embaixada de Etiúpe, poderá ter sido um presente levado por uma embaixada portuguesa à Etiópia ou poderá ter sido levado para a África pelos jesuítas, de que aqui já falámos. Também já falámos sobre estas questões no nosso episódio 54, dedicado à Etiópia, onde abordei brevemente as relações entre aquele país e Portugal. Portanto, todas estas hipóteses são plausíveis, mas o facto é que não sabemos ao certo quando nem como o quadro chegou àquele país. O que sabemos, e sim, é que rapidamente se converteu numa relíquia religiosa, à qual foram atribuídos poderes milagrosos, na verdade, e por isso passou a acompanhar os imperadores etiupos nas guerras contra os vizinhos muçulmanos. Durante um destes conflitos, um incêndio acabou por atingir o acampamento etiope, mas como popou a tenda onde era guardado o quadro, pensou-se que aquele teria realizado um milagre. A sua importância era tal que foi resgatado depois de ter sido capturado em batalha pelos sudaneses em 1744. Bom, é realmente um percurso muito interessante, apesar de muito recheado de hipóteses, não é? Mas a verdade é que, então, como dizes, acabou por se converter numa relíquia, aliás, como tantas outras que existiam no mundo cristão europeu, desde a Idade Média, não é? Havia todo um comércio de relíquias, mas, neste caso, um quadro que acaba por ganhar essa fama. Sim, e acabou por manter-se, por isso mesmo, nas mãos dos imperadores etiupos, até ao fatídico ano de 1868, quando uma intervenção militar britânica levou à derrota dos etiupos, que eram liderados pelo seu imperador, Teodros II, na Batalha de Magdala. Na sequência dessa derrota, o imperador retirou-se para o seu palácio e decidiu pôr termo à própria vida, e foi nessa altura que os britânicos deram início à pilhagem do Palácio Imperial. Um pouco à semelhança do que aconteceu, precisamente, no Benin, aliás, do qual também já falámos numa das nossas Michelâneas. Sim, exatamente. E aqui temos que o responsável pelo roubo do quadro, Coerata Riesu, foi Richard Holmes, um arqueólogo ao serviço do Museu Britânico, não há coincidências, que ali se tinha deslocado, precisamente, para recolher antiguidades, o que, como sabemos, para os padrões do século XIX, passava muito por esta pilhagem. A inscrição que Holmes fez na parte de trás do quadro indica que aquele foi retirado do quarto do próprio imperador, onde aquele, recordo, jazia morto na cama, no dia da Batalha de Magdala, 13 de abril de 1868. Como se isso não bastasse, o arqueólogo ainda se deu ao trabalho de fazer um desenho da face do imperador defunto, depois de lhe ter roubado o precioso quadro. Pois. Algum tempo mais tarde, um soldado britânico faria também ele uma aguarela desta cena verdadeiramente macabra no quarto do imperador. E aí podemos observar que, na parede atrás da cama, se nota a ausência de um quadro. Está lá o espaço, mas falta qualquer coisa. Claramente, a aguarela foi feita depois de Holmes ter-se horripiado o quadro. Bom, é realmente uma cena, como disseste, verdadeiramente macabra, em que o quarto do imperador é pilhada quando o seu corpo ainda lá está. Mas, enfim, não é realmente nada de novo quando começamos a observar essas expedições, muitas delas consideradas punitivas, à época, mas, pronto, que sabemos também os contornos do colonialismo desse período. Mas, enfim, voltando à peça em si, para onde é que foi levado o quadro? Bom, Richard Holmes regressou com o quadro em Inglaterra, mas nunca o entregou ao Museu Britânico. Calou-se bem caladinho e manteve o quadro até à sua morte, sendo que aquele acabou, então, por ser leiboado várias vezes ao longo do século XX e foi assim que, em 1950, foi parar às mãos de Luís Reis Santos, historiador de arte português e, na verdade, esta pintura mantém-se até hoje em posse da família. Embora o Estado português tenha conhecimento a existência deste quadro em mãos privadas há mais de 20 anos, o facto é que não sabia que se tratava exatamente desta obra. Pensava que seria uma outra, até porque ela não era de fácil identificação. Mas o facto é que, mesmo nessa altura, chegou a proibir-se a saída do país dessa obra, sem permissão do Ministério da Cultura, logo em 2002, porque se percebeu que ali estava uma obra interessante, antiga, do século XVI, embora não soubesse exatamente o que era. Mas a verdade é que, só recentemente, a imprensa internacional se deu conta que este quadro que o governo português, em 2002, proibiu de ser do país, é nem mais nem menos que esta obra perdida etíope. E por isso, hoje em dia, discute-se cada vez mais a possibilidade de devolução desta obra à Etiópia, não só pelo indegável valor histórico e religioso que a peça tem para aquele país, mas também por ser perfeitamente evidente que foi fruto de pilhagem, colocando-se assim muitas questões sobre a legitimidade da sua posse. Feitas as contas, o caso deste quadro é extremamente interessante e tenho a certeza que a questão não fica por aqui. Portanto, vamos aguardar novidades não só relativamente à sua autoria, mas também às complexas questões em torno da sua posse atual. Sim, é realmente um tema muito interessante que acabou de saltar para a ribalta, digamos assim, o que faz lembrar também um podcast, aliás, que deixo aqui a recomendação, um podcast australiano e canadiano intitulado Stuff the British Stole, cenas que os britânicos roubaram. É um podcast de Mark Fennell e, portanto, muito interessante e cada episódio aborda precisamente, enfim, coisas, um objeto que foi pilhado, roubado pelos britânicos e dentro deste tema acho que é uma excelente recomendação. Stuff the British Stole. Fica aqui também a nota feita. Mas quanto às nossas sugestões da semana, Paulo, o que é que tens para recomendar? Bom, eu trago um livro de Victor Chá e Ramon Pacheco Pardo, Coreia, uma breve história do Norte e do Sul, publicado pelas ideias do Ernestiano de 2023 e aproveito para agradecer à editora a oferta do livro e, na verdade, este livro analisa a história coreana, como se percebe, dos séculos XIX e XX, passando por momentos tão importantes e traumáticos como a ocupação japonesa durante a Segunda Guerra Mundial e a posterior divisão das Coreias, que se mantém, como sabemos até aos nossos dias, sempre com relações muito tensas num conflito latente que nunca foi resolvido, continua por resolver e não se vê um fim à vista. Da minha parte, só é pena que os autores não escrevam sobre outros séculos, como, por exemplo, o longo conflito com o Japão no século XVI, mas percebo que essa não seja a sua especialidade e, portanto, este, à parte, não tira qualquer validade ao livro, que é uma leitura muito interessante. E tu, Roger, qual é a tua sugestão da semana? Olha, a minha sugestão é um livro que também acabou de ser publicado da autoria de Marcos Rediker intitulado O Navio Negreiro Uma História Humana publicada pela Desassossego, portanto, acaba de sair mesmo agora. E é um livro já com alguns anos, mas que finalmente é publicado em Portugal, que é uma história só precisamente o tráfico transatlântico de pessoas escravizadas, mas do ponto de vista, enfim, como o seu título diz, uma história humana. Ou seja, não é para explicar como é que era o tráfico, os números e por afora, mas sim para explicar realmente a tragédia em termos humanos, que foi este tráfico, como é que se processava as vidas por detrás, portanto, uma história a partir de baixo. É um livro muito bem escrito, muito bem recomendado a nível internacional e que, enfim, mostra realmente o lado desumano de todo este tráfico transatlântico, que certamente será alvo de um futuro episódio nosso. E pronto, é tudo por esta miscelânea número 55. Voltamos para a semana com o episódio completo e já sabem, se quiserem contactar-nos podem fazê-lo através do nosso podcast, falandohistoriapodcast.gmail.com e aproveitamos, como de costume, para agradecer aos nossos patronos o apoio que nos têm dado e que permitem manter o podcast em funcionamento. E como de costume, a edição de áudio é de Marco António. Até à próxima. Até à próxima. Miscelânea Histórica Música 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 Tchau, tchau.